O da licença, os pés na porta acabou de chegar É mais uma história de vida que eu vou contar Vários na minha caminhada vieram me julgar Desmereceu, falou que eu não ia chegar Pedi licença e já tô chegando de a milhão Várias levada na mente pra passar visão Não vai pro crime menor, não age na emoção Dá pra vencer na vida sem pegar noitão Pedi licença e já tô chegando de a milhão Várias levada na mente pra passar visão Não vai pro crime menor, não age na emoção Dá pra vencer na vida sem pegar noitão Se o conselho fosse bom, não se dava bem em dia Vários amigos meus se perdeu nessa vida Não seja mais um se afundando na ilusão Tudo que vem fácil, vai fácil, acata a visão Quero ver seu bem menor Jogando uma bola saindo da esquina Focado nos trampos, mandando uma zima Dando orgulho e não desgosto pra sua família Quero ver seu bem menor Superação, mais um favelado que tá vencendo na vida na disposição Brega, só desmereceu Só desmereceu agora tudo pra mim Passando de foguetão Acredita que acontece Só visão de maloca Oi, dá licença, os pé na porta acabou de chegar É mais uma história de vida que eu vou contar Vários na minha caminhada veio a me julgar Desmereceu, falou que eu não ia chegar Pedir licença e já tô chegando de a milhão Várias levada na mente pra passar visão Não vai pro crime menor, não age na emoção Dá pra vencer na vida, sem pegar noitão Pedir licença e já tô chegando de a milhão Várias levada na mente pra passar visão Não vai pro crime menor, não age na emoção Dá pra vencer na vida, sem pegar noitão Se conselho fosse bom, não se dava bem dia Vários amigos meus se perdeu nessa vida Não seja mais um se perdendo nessa ilusão Tudo que vem fácil, vai fácil, acata a visão Quero ver seu bem menor Jogando uma bola, saindo da esquina Focado nos trampos, mandando umas rimas Dando orgulho e não desgosto pra sua família É isso que é, quero ver seu bem menor Jogando uma bola, saindo da esquina Focado nos trampos, mandando umas rimas Dando orgulho e não desgosto pra sua família Superação, mais um favelado que tá vencendo na vida Na disposição, breca, zoião Só desmereceu agora, atura os menor Passar de foguetão Superação, mais um favelado que tá vencendo na vida Na disposição, breca, zoião Só desmereceu agora, atura o frasso Passar de foguetão Vem, vem, vem Vou dar licença Os pés na porta acabou de chegar É mais uma história de vida que eu vou contar Vários na minha caminhada, vêm a me julgar Desmereceu, falo que eu não ia estigar Pede licença e já